Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge de uma polêmica, Mauro Betting. Vou fugir agora só porque você falou Milton Leite, vamos para o jogo. E começa a partida, a bola já está em jogo. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Meteu a bola para o cara correr. Pode pintar o gol. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa é saber se vai ser assim até o final. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Paulinho. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Gol! Está aberto o placar. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Está subindo na artilharia do campeonato. O amor é lindo. Está subindo na artilharia do campeonato. Está subindo na rotina. Está subindo na artilharia do campeonato. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Tem que abrir a jogada na esquerda. É, ele não caiu no drible, não. Lucas Lima. Agora sim, está chegando na área. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Gostei, gostei desse passe. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Mandou de longe para a área. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Lucas Lima. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Que bolaça! Lucas Lima. Paulinho. Foi falta e o juiz está confirmando. Lucas Lima. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, não. Chegou na hora certa. Espetáculo de lançamento, hein? Imagina só se ele fura essa bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Opa, que belo lançamento. Lucas Lima. Preferiu recuar em vez de avançar. Lucas Lima. Está sem espaço para jogar. Com um craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação. O juiz está marcando a falta. Meteu o pico nela, o goleiro. Um passe rasteirinho. Beleza. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Lá vai ela pela lateral. Fez o passe por entre os zagueiros. Lá vem a bola para dentro da área. É, ele não caiu no drible, não. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Lucas Lima. Não sei não. Estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? Paulinho. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Apita o árbitro. E o segundo tempo começa. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Lucas Lima. Lucas Lima. David Braz. Lucas Lima. David Braz. Jogou a bola lá pela ponta. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Meu Deus, que chutaço. Lucas Lima. Lucas Lima. Lucas Lima vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa que está bem, de novo, se livra o desce. Um grande drible. Ele vai para cima. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos. É, Milton. Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Bela jogada pelo alto agora. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Que bola metida na ponta, hein? Lá vai ela pela lateral. Cruzou. Chugou para longe, tirou o perigo dali. Um lançamento cumprido do lado do campo. Lucas Lima. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Jogou a bola lá pela ponta. A defesa está toda aberta daquele lado. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Cruzou. Meteu a cabeça na bola. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. O Santos. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Colocou a bola na frente. Que lindo lance dele. Lá vem a bola para dentro da área. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Jogou na área. Subiu de cabeça, mas errou feio. Os cruzamentos têm sido bons. O problema é a finalização de cabeça. Lucas Lima. Lucas Lima. E esse chutinho, o goleiro agradece, não teve nenhum trabalho. Vamos em frente. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Um passe rasteirinho. Um passe rasteirinho, beleza. Que categoria no passe. Gostei. Lindo lance. Que drible. Lucas Lima. O juiz encerra o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Já vimos coisas muito melhores que isso. Mas, pelo menos, a vitória foi conquistada. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado. Não estimado. É tudo artificial. São três pontos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.